A liberdade é de quem? Ela não é militar, ela não é palavra pertencial, vem, ela tem origem, . A classe do Ceava, o Ararat, É bom, tem fogo, o sistema faz querer, o carro, o iPhone, dizem Trocado, parece algo que é de um filme de terror Mas dá na minha bala, por quê? Cinco da manhã, o treino já tá lotado, não somos cidadãos Somos escravos de Dom Pedro, pra cá, nada mudou Quem tá no poder escravo, isolou meu bisavô Liberdade, ilusória, papo é, sou prontado na nova escola Aqui, mostrando o seu pai, só o treino, o banheiro treinoso, não conhece o seu povo Somos Tupã, somos o P, 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 ô dar e na 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 pegante, eu quero te acender Na corrente, meu corpo é rei Hoje nada mudou, mas hoje Sou zumbi, eu dará meu bem Volta-se de novo, mulher Luta, disputa, vencer Não há mais de ver, mas é isso que eles querem pra você Não há mais de amor, não há tudo nessa entrada Não há mais de ver, mas é isso que eles querem pra você Lute Lute O nosso povo vai morrer Lute Lute Aqui é quando Aqui é quando o nosso povo vai morrer Somos tupã, somos tupã, rodar e nadar Sai pessoal, produção Lapaz Record, essa voz linda e preta vila de Campinas Obrigado Pessoal, segura aí, segura aí Que vem Então